Fala galera, beleza? Já vamos começar esse vídeo aqui testando a EcoSport do João que vocês viram no último vídeo aí Pessoal, já posso dizer, como o carro mudou com os coxins novos galera? Mudou demais né, o carro tá simplesmente sem vibração alguma agora, do motor sendo passado pra carroceria né Claro, se você prestar atenção você vai sentir uma certa vibração, mas tá simplesmente perfeito pessoal É uma coisa que eu sempre falo né, coxins de motor não tem jeito cara Quer uma eficiência 100% tem que ser o coxinho original né, o coxinho genuíno Isso aí, fazendo um teste de rodagem aqui bacana, daqui a pouco eu volto pra oficina e a gente troca mais ideia Galera, deixa eu passar uma dica pra vocês, até passei pro João Não é interessante deixar álcool em gel no console do carro tá Já teve casos aí, não sei se é fake news tá Mas eu acredito que não, que realmente pode acontecer De você deixar o carro parado no estacionamento, alguma coisa Esse sol pegar na embalagem do álcool em gel É, dá aquele efeito lupa né, aquele efeito de lupa quando você quer colocar fogo em alguma coisa E incendiar né, o álcool em gel automaticamente coloca fogo no carro e manda o carro embora Então tem que tomar bastante cuidado com isso Até falei pro João, vou deixar ali no porta-luvas Que não é interessante deixar álcool em gel Parece que isso vem acontecendo bastante né Agora ainda mais por conta da pandemia que a gente tá vivendo Muita gente tem álcool em gel assim no carro Então tem que ficar esperto com isso Inclusive se você souber se isso é fake news ou se é verdade mesmo Deixa nos comentários aí pra gente tá Eu acho que é verdade né Acho que não vale a pena arriscar deixar não Mas é isso aí galera Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece eu sou o Rony E sejam muito bem-vindos ao canal da Oficina Hontech E sejam muito bem-vindos a mais um quadro de semana na Hontech Bora lá que eu já vou começar com o defeito cabuloso no Honda Fit que a gente pegou aqui Bom galera, vamos lá Aqui estamos com o Honda Fit de ano 2004 Motor 1.4, 16 válvulas né Que é aquele motor que tem 8 velas e 8 bobinas Com o seguinte problema Esse Honda Fit pessoal fez uma revisão aqui com a gente um tempo atrás Deixa eu diminuir aqui um pouco o ar-condicionado pra não atrapalhar no áudio né Apesar que o ar-condicionado hoje tá vindo muito bem né Porque tá um calor do caramba pessoal Deve estar uns 40 e poucos graus aqui dentro da oficina Tá bem quente mesmo Bom, esse Honda Fit pessoal é do Charles né Já tá vindo aqui pela segunda vez E dessa vez infelizmente veio de guincho Desde a primeira vez que o Charles trouxe esse Honda Fit aqui Ele tinha um problema de queda de rotação Né E Às vezes o carro chegava até a apagar no trânsito Primeiramente a gente colocou toda a revisão do carro em dia né E a princípio havia resolvido o problema Na maioria dos casos Né, das vezes Só de você colocar a revisão básica do carro em dia resolve os problemas né Primeiro quando o carro tem um defeito A primeira coisa é a parte básica dele né Ou seja, no caso do Fit aqui Regulagem de válvulas Descarbonização dos dutos ali de admissão Placa LGR, bicos né E etc Bobina de ignição né Vela de ignição Tudo isso aí a gente teve que pôr em dia primeiro Colocamos E a princípio tinha resolvido o problema Mas Né, mas Ontem aí Ou foi ontem de ontem O Charles acabou ficando na rua né Com o carro Na onde o carro começou a apresentar o mesmo problema pessoal Então testa daqui Testa de lá Retestei novamente o sistema de ignição E a gente partiu pra parte de alimentação de combustível pessoal Deixa eu ver se eu consigo puxar esse banco aqui um pouco mais pra trás Não dá Seguinte Aqui temos o manômetro conectado Na parte aqui Superior do tanque de combustível Pra quem não sabe o tanque de combustível do Fit fica bem aqui ó Nessa região E galera Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui E mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Temos aí uma pressão De trabalho De 4,5 bar Eu tenho ali o drive engatado Tá Só pra gerar um pouco mais de carga no motor né Descer um pouco mais aí a rotação Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí O que que tá acontecendo Olha lá pessoal A pressão de combustível caindo Olha lá Olha o defeito aí pessoal É nessas horas que de vez em quando O carro chega a morrer tá pessoal Ó Mesmo engatando o neutro Tá vendo Agora tá sem carga no motor A pressão de combustível vai Tem horas que vai a 1 né E as vezes 0 é onde o carro morre A gente tá analisando com o multímetro aqui também Tá só pra ter certeza de que A gente não tá tendo na verdade Uma queda de alimentação De energia da bomba E sim a gente tem um problema Na bomba de combustível tá pessoal Aqui é só um detalhe Que até passei pro Charles A gente abriu aqui o chicote Tinha um alarme antigo instalado Eu até conectei aqui ó Os fios que vai pro alarme Pra ter certeza que não era uma Uma perca de contato Mas de toda forma Como é um alarme que não é utilizado mais A gente vai Vai eliminar isso daqui né E vai Soldar o fio direitinho aqui E deixar Como tem que ser Só pra ter certeza de que Esse alarme né Essa caixinha antiga aqui ó Que vai pra esse fio aqui Não vai dar problema também Bom então a gente vai abrir aqui E vai resolver esse problema tá pessoal Muito provavelmente aí É uma bomba de combustível Com problema lá Ó A pressão cai Mas eu continuo tendo Alimentação elétrica Então tá constatado É um defeito mecânico Na bomba pessoal É isso aí Aqui a gente já pode Desligar o carro E seguir aí Nas desmontagens Fazer cotação de bomba né Passar por Charles E tudo mais Ó a pressão residual também ó Caindo 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 Então Como sempre né Algo de errado Não tá certo aqui Galera Continuando aqui no fit Ó o Samuel E aí Você vai botar calor hoje Cara Hoje tá embaçado Tá embaçado né cara Pega fogo logo né 100 graus Galera Tá muito quente E aqui dentro da oficina É mais quente ainda né O telhado É de zinco Ainda É um pouco menos ruim Porque a gente colocou Esses forros aqui Nessas mantas Na época até que o Bruno Tava trabalhando aqui Na oficina Inclusive agradeço o Bruno aí Pelo help nessa época aí A gente colocar esses forros aqui Né Mas antes desses forros Pessoal Era bem mais quente aqui A oficina Mas ainda não deixa De ser bem quente Bom Já foi montada ali Uma bomba nova da Bosch Acabou o defeito Até agora nessa moto Estamos testando o dia todo Até agora Nenhum momento caiu né Até a pressão aumentou um pouquinho né Aumentou um pouquinho E quando dava um defeito Ela Ela caía né Quando o motor Por exemplo Se ligava o que o sumidor E já tava Um P Um P não Um D Um R E quando dava aquela tremida Ela caía e morreu o carro Aham Agora o carro treme O carro E a pressão Uma tranquila É 4W 4W 6 Ou seja Você joga no R Joga na Hell Joga no Drive O carro treme naturalmente né Porque ele tem carga Mas a pressão não cai Show de bola Esse problema tá resolvido Agora tá tendo um outro probleminha né Quando desliga o carro né Desliga aí pra ver É Pressão cai na hora cara Sabe por que eu tô desconfiando A gente vai isolar aqui Se isolar aqui E a pressão continuar caindo A gente sabe que é algum problema Na bomba né Daqui pra lá Eu tô pensando naquele anel de vedação Que Tá lá onde a bomba encaixa Porque se os caras Não trocaram A guarnição né É que aqui é o seguinte Pessoal O Charles Ele Comprou na Na época né O filtro de combustível do FIT Que é o filtro interno ao tanque É um filtro que vem completo Vem a porta Vem o anel de vedação Grandão Vem tudo Ô Débora Chegou a Karma PEC Tamo indo hein já mano E E com isso galera A gente notou que Muito provavelmente Não trocaram o anel de vedação né A guarnição de vedação ali Uma porque ela tá com um aspecto Meio ressecado Meio esquisitona E outra porque Agora que a gente mexeu né A gente porqueou ali de novo a porca E fica saindo umas bolinhas de ar Dentro do tanque Ou seja A guarnição não está vedando Então muito provavelmente É a guarnição velha do carro ainda Com isso Se os caras não trocaram Essa guarnição Vai saber se não é reaproveitar Aquela borrachinha né Que vem nova no kit também Então Tem grandes chances É Se a gente tivesse estancado aqui E aqui segurou E aqui segurada né A gente saberia que Galera Desculpem eu tá falando as coisas tudo erradas Aí a falta de dicção É que tá bem quente tá Filmar já é meio embaçado Filmar num calor de 40 graus É pior ainda Então se a gente tivesse É A pressão sendo segurada Dessa vez A gente ia saber que era uma queda de pressão Na parte do tubo distribuidor Na parte do Do bico injetor Mas é isso A gente vai ter que desmontar ali de novo mesmo Pra poder trocar a vedação Que ela acabou de chegar aí Vocês devem ter escutado uma buzinada de moto E a gente já Averigua aí direitinho O que que tá acontecendo O Samuel já desfez aquela gambiarra Já fez ali a solda bonitinha Padrão Tudo certinho outra vez Aqui galera DS1450 Tá Guarnição da Porca da bomba de combustível Ó galera E aqui no palio do Vitão Palio 2007 1.0 flex completo O Victor já é cliente da casa Há bastante tempo O Adrian Tá nos finais aí Das montagens Do defletor Do escapamento Porque ele teve que trocar o radiador Tá pessoal O radiador novo tá ali Ó No centro do vídeo Radiador novinho Porque o dele tava Vazando O dele tá ali no chão Vou mostrar pra vocês Ó galera Tava vazando bem Bem aqui ó Bem nessa hastezinha Onde vai fixado A ventoinha Né Fora que ele já tava bem destruidão também Ó Dá pra ver que Foi pintado já Então o radiador aí Que já deu Que tinha que dar Aqui o Corsa do Alex Galera Ficou pronto tá Então agradeço o Alex aí Pela confiança no nosso trabalho E logo mais ele volta aí Pra fazer O restante da manutenção Só pra não passar em branco Ó A gente deu uma limpada básica Aí no motor Né Com o cara 80 Limpou aí uns pontos chaves Né Principalmente aqui ó Linha GM Corsa Sempre tá bem sujo aqui Porque vaza no anel de vedação Né Do cavalete da bobina Ou nesse caso aí No 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 distribuidor Juntamos aí também O sistema de enriquecimento Agora tá com o aditivo certinho É isso aí Aqui eu tô desenrolando um Uno também galera Uno 2001 Motor 1.0 Fiasa Né Do Luciano Amigo meu Meu antigo vizinho lá Da onde eu morava Né Era meu vizinho lá E amigo de infância também Já trabalhamos junto Eu e o Luciano Então ele pegou esse carrinho aqui Pra tá usando no dia a dia Pra trabalhar E é um carro que É Tá com bastante coisinha aí Meio que fora da curva Né Bastante coisa fuçada Esse chicote aqui Que vocês tão vendo Organizadinho Foi eu que organizei Tá Tava tudo bagunçado Tinha fio É Emendado aqui Naquela emenda porca Né Que vocês já viram Que só pega junto O fio um no outro Faz assim Passa fita isolante De qualquer jeito Então Fiz várias soldas aqui Com termo retrato Né É Esse carro Não tá fazendo a leitura Da temperatura do ar De admissão Tá marcando Menos 40 É menos 50 Alguma coisa assim Consequentemente O carro fica gastão Né Porque aumenta o tempo de ação Bagunça todos os parâmetros Do carro Vocês podem ver pelas velas Aqui dele Tá bem pretona Né Bem carbonizada As velas de um carro Pessoal Dizem muito Com relação A seu estado de funcionamento Se você pega as velas E as velas estão sequinhas Né Só com aquele tom Meio amareladinho Normal aí Do combustível De boa Agora se você pega as velas As velas estão muito pretas Né Com carbonização Ou então muito pretas Com aquela fuligem preta Né Significa que você tem um excesso De alguma coisa de errado No motor Se você pega as velas Elas estão Meio úmidas de óleo Aqui Significa que você tem um motor Que tá meio que queimando óleo Se você pega a vela E ela tá meio que vermelha A ponta dela aqui Né Muito avermelhada Pode ser uma gasolina De baixa qualidade Ou Com a própria A própria coloração Do aditivo Aí né Ou seja Uma junta aí Com uma pequena fissura Permitindo Um pequeno esguichamento Né Uma pulverização Do líquido de arrefecimento Pra vela Então tem A vela Só de você tirar As velas do carro Você já consegue ver Muita coisa Com relação ao funcionamento Do motor É isso aí NGK se eu não me engano Se você colocar na internet Tem Tem tabelas Do aspecto visual Da vela Né Pra você tá Pra você tá Tá olhando E vendo E vendo O que pode estar acontecendo Com o motor Tem o flash over Também Que é pequenos riscos Deixa eu ver Se as velas Aqui tá rolando É Aqui não tá Que é pequenos riscos Que sobe assim pessoal Na vela Parece que foi riscado De lápis Que aí no caso Quando tá acontecendo Esse flash over Normalmente é um cabo Ruim já né Onde Esse isolamento Aqui não tá bacana Aí tem também Que acontece na vela O efeito corona Tá Não é o coronavírus não Mas é uma É uma coloração Que começa a pegar Aqui no pé da vela É Inclusive parece até Que é um vazamento De compressão da vela Mas na verdade É porque Como o cabo da vela Ele engole né Podemos dizer A vela Até aqui ó Ó Sobe essa partezinha aqui E como a vela Passa uma tensão Altíssima por ela 30 20 35 40 mil volts Vai se gerando Um campo magnético Esse campo magnético Vai atraindo Pequenas partículas De óleo Poeira né Então com isso Vai pintando Por isso se chama Efeito corona né Corona deve tá vindo Da palavra coloria Alguma coisa assim Não sei Deve ser alguma parada Do latim como sempre Mas é isso aí galera Então Depois eu vou mostrando Pra vocês mais detalhes Desse uninho aqui Conforme eu for trabalhando Nele Tranquilo Isso é isso aí E essa é a fotografia Da oficina Palio lá no fundo Do Maxwell Em revisão Fit do Charles ali Resolvendo esse probleminha Da bomba C3 aqui Já trocamos amortecedor Estamos só resolvendo Um problema no sensor de nível O Neném aí Que é o proprietário do carro Falou que ele enche o tanque E não marca tanque cheio E então né A gente já vai logo No sensor de nível E realmente O tanque do carro A gente tirou ali O conjunto de combustível Tá praticamente cheio E tava marcando ali Menos de meio tanque Se eu não me engano E aqui o Porsche do Alex Que eu acabei de mostrar pra vocês Ali o palio do Vitor E assim caminhamos Hoje de tarde Também tem que chegar Tá pra chegar mais um Porsche Tá o Porsche do Sandor Que vocês vão ver aí Nas próximas cenas É isso aí Aí galera Tá desmontado aqui O conjunto de combustível Do Fit Vou ver alguma coisa Não dá pra ver muita coisa Tá meio quadrado Será que é o mesmo anel do bico? É esse que eu tava reparando Parece que é Parece que é né Esse verdinho Não Será que não? Será que não? Esse aqui É Essa aqui É uma fulgura Só parece que é maior Esse aqui Esse aí De longe Não tem Uma grossura É Bom galera Vocês estão vendo aqui na bancada Todo um aparato montado Ali o conjunto Bomba de combustível Do Fit Pois Compramos uma bomba nova Da Bosch E a mesma aí Veio com problema Vocês viram aí Algumas tomadas passadas Que na hora que o Samuel Desligava o contato do carro Desligava o motor ali A pressão caia instantaneamente Fizemos os testes Tanto testando a bomba De forma solitária Quanto testando ela Junto ali no conjunto Do Fit De combustível E a pressão tava caindo Então Constatamos aí Que tinha um problema na bomba Então a gente pediu Uma nova bomba da Bosch E agora tá resolvido Pessoal A gente testou A pressão caiu Na hora que desligou E estancou aqui Em um bar e pouquinho Bacana Porque se ela cai a zero Além de Numa próxima partida Ter que encher Toda a linha de novo Ela cria bolhas de ar Na linha de combustível Então por isso A partida fica bem longa Agora só pra matar A última vez A gente vai A gente testou a bomba aqui Sozinha A gente vai testar ela agora Junto com Todo o conjunto ali Só pra ter certeza E colocar no carro aí E ter 110% de certeza Que não vai ter dor de cabeça De novo com isso Beleza? É isso aí Por isso que é importante Os flashes Mesmo Mesmo bomba nova Peça nova Pode vir com problema Se a gente de repente Não tivesse com o manômetro Conectado lá no carro A gente não ia pegar Esse defeito E ia ter colocado Outro defeito no carro Por conta aí De uma peça Ruim né Como sempre Sempre as peças Atrasando nosso serviço Mas de boa Faz parte É isso aí galera Adria ali Fazendo Os inchados O sistema de arrefecimento Do palio do Vitão Não é o Vitão Da Luísa Sonsa não É o Vitão Dos Correios mesmo Aí galera Aqui palio do Maxwell Um palio bem inteirinho Um palio aí 2012 2013 Fez uma revisão Em dezembro do ano passado Aqui com a gente Então faz aí Dez meses Que foi feita Essa última revisão E ficou faltando Poucos detalhes E um deles É a parte da Correia Dentada Então O Samuel já está Metendo bronca aí Metendo chave pra cima Já desmontou aqui Daqui a pouco vai entrar A ferramenta de fazagem aqui E fazar Pra ele poder desmontar E realmente a Correia Estava bem Bem gasto Bem Bem brilhosa já Correia é aquilo Que eu sempre falo Por mais as vezes Que você consiga ler A descrição da Correia Que a Correia Esteja com uma borracha Externamente falando Ok As fibras internas Dela já pode estar Comprometida Então as vezes Ela se arrebenta Então é uma coisa Que não tem jeito Não dá pra olhar E ver se está boa A não ser que ela esteja Extremamente nova O correto É você ter o histórico Da última troca dela Bicos e injetores Também já foi revisado Ano passado Há 10 meses atrás Não precisa mexer Corpo de borboleta Também foi limpo Na ocasião Então é isso aí Pra vocês terem uma noção Eu fiz um teste De rodagem nesse carro E olha aí Apontamentos No teste de rodagem Aparentemente Tudo ok Dificilmente Eu testo um carro Aqui Que vai entrar em manutenção Na oficina E está tudo ok Sempre tem um barulho Leve na suspensão Algum rangido Alguma coisa do tipo Pra fingir Curiosidade Esse páreo está com 90 mil quilômetros 90 mil 771 Beleza Isso aí Valeu bem cuidado O carro top E aqui segue em teste Galera O fit do Charles Estamos monitorando A todo instante A pressão de combustível Está aí 5 bar certinho Inclusive Um pouco atípico O fit trabalha com 5 bar Pressão bem Bem alta Bem alta Perto da maioria dos carros Que é 3 bar 2 bar e pouco 3 bar e meio 4 bar no máximo O fit aqui É logo 5 Está certo Isso aí Está tudo desmontado aqui ainda Que a gente só vai montar mesmo Depois de boas horas Que o carro estiver funcionando aqui A gente ter 100% de certeza Que não tem mais nenhum problema Aqui com a parte Da alimentação de combustível Tranquilos É isso aí Concentração máxima É isso aí galera Palio aqui do Maxwell Já está no final Da revisão Samuel já está com o scanner Conectado ali Fazendo os resets necessários Resets das configurações Resets de adaptação Do motorista Já limpou também O sistema de enriquecimento O Maxwell pediu Para a gente dar um talento No reservatório Está limpo Esse aspecto amarelado aqui Não tem problema nenhum Isso aqui é só uma questão estética O importante de um reservatório De líquido de enriquecimento É você conseguir enxergar O nível Dentro do reservatório O nível e a aparência do líquido Nesse caso aqui Está de boa Já deu aquela Limpada básica No motor também Aquela siliconada E como ele trocou Correia dentada Tem que fazer os resets Principalmente para fazer O aprendizado Da posição do sensor de rotação E sensor de fase Essa linha Fire Que tem rotação E fase É muito importante Você estar fazendo Isso daí Tranquilo Galera E aqui é o Palio do Vitão Já está aí Quase pronto Fazendo aquele último Teste aqui De estanqueidade Do sistema de enriquecimento Para poder finalizar O carro De uma vez por todas Beleza É isso aí galera Essa semana foi meio corrida Como sempre Não consegui pegar Muitos detalhes aqui Do resistente Da manutenção Mas foi trocado Nesse palio aqui Rolamento da roda Dianteira Lá direito Rolamento e cubo Inclusive os vendedores Mandaram errado Uma vez Porque esse carro Tem ABS Depois mandaram errado Outra vez E outra vez E outra vez E assim vai Aqueles atrasos típicos O fluido de freio Estava em dia O Adrian só abriu O freio traseiro Fez ali um ajuste Básico Certinho Ficou melhor O freio de mão E também O freio de pé Melhorou também Estava tudo certinho Então o carro Está revisadinho Pronto Para seguir Nas viagens Se o Victor quiser No final do ano Beleza galera É isso aí Vitão Mais uma vez Obrigado pela confiança No nosso trabalho E até o ano que vem De novo Passa rápido Pessoal E só para não passar em branco O fit aqui do Charles Beleza Está finalizado Foi resolvido lá O problema da bomba de combustível A primeira bomba de combustível Da Bosch Veio com problema Não segurava aí A pressão residual Na linha de combustível Fizemos o teste Constatamos que ela estava Com problema Mandamos de volta Para a outra peça E compramos outra Então instalamos Já tudo certinho E eu senti que o carro Está até um pouco mais forte Então é isso aí Mais uma etapa De manutenção concluída Nesse fit do Charles Que já tinha passado Para uma revisão grande Há pouco tempo atrás Mas agora está com bomba De combustível nova Tudo certinho E fechou com tudo O filtro já era novo Ele já tinha trocado Há não muito tempo atrás Não aqui Mas já tinha trocado E matou a charada galera E esse uninho aqui pessoal Que eu mostrei para vocês No começo do vídeo Esse aqui está complicado galera Tudo indica Não é 100% de certeza ainda Mas é 99% De que temos um problema No módulo de injeção E eu já peguei Vários outros módulos Para testar E parece que todos Tem problema Só que eu estou começando A achar estranho Todos os módulos Estão com problema Alguma coisa está errada Eu vou testar galera Não com a caneta De polaridade Mas eu vou testar Com uma caneta Quer dizer Com a lâmpada mesmo A alimentação Desse módulo As alimentações Positivas e negativas Ver se a lâmpada Não está acendendo Em algum desses terminais Mais fraquinha Para ver se a gente Não tem uma queda de tensão Em alguma alimentação Do módulo Porque você põe um módulo Aí ele não reconhece O sensor de temperatura do ar O outro não reconhece O TPS Que é o sensor Da posição da borboleta O outro O sensor map Fica loucão Então Cada módulo Que você põe Tem uma falha diferente Então está alguma coisa Errada aqui Não é possível Que todos esses módulos Que a gente testou Estão com problema Então não sei Provavelmente No próximo vídeo Vocês vão ver mais detalhes Sobre esse Uno E o módulo dele Infelizmente Ninguém mais A galera que mexe Com reparo de módulo E quer pegar Para mexer Porque não tem mais peça Não tem mais peça De reposição Para o módulo Eu entendo Pessoal Eu entendo É igual aqui na oficina Tem alguns carros Que a gente Não curte pegar muito Porque simplesmente Você não tem peça Pronta entrega Então você fica Batendo cabeça Porque você não tem Uma das partes Mais importantes Para prestar um serviço Que é o produto Então é meio complicado Eu até entendo a galera Mas aí fica complicado Para a gente também A gente fica na dúvida Pô será que é módulo Mesmo para que não é Se um cara pudesse Pelo menos testar o módulo Para realmente ver Se ele está ruim Mas sem chance Galera Não conseguimos ninguém Que testasse esse módulo Para a gente A gente só tem mais uma esperança Que é um amigo do Lucas O Lucas que ajudou a gente Para caramba Na manutenção do Monza Um prestador de serviço Que presta serviço Para ele lá De manutenção de módulo O Lucas vai passar o contato Dele para a gente Para a gente fazer contato Com ele E ver se ele aceita Pegar o módulo Desse carro aí Para mexer Estou até com outro Módulo aberto ali Está vendo Do Luciano Aqui da Rio das Pedras Da Lugraf Um amigo meu Ele até me impressou Esse módulo aí Para fazer o teste Mas também está loucão Ele falou que esse módulo Está bom E talvez esteja mesmo Por isso que eu vou testar Essas outras coisas No carro aí O chicote dele Eu já conferi inteiro Já conferi Já reparei Tinha algumas emendas Algumas coisas ali Que eu tive que soldar Tive que refazer Mas as alimentações Em si do módulo Eu ainda não testei Positivos Negativos E por aí vai Vamos ver se tem Alguma coisa errada Com essa parte aí Se tiver Aí já era Está resolvido aí O problema Eu mostro para vocês Se der tempo Vai aparecer nesse vídeo mesmo Se não der tempo Não esquece Se inscreve no canal Deixa o like Ativa a notificação Para quando eu postar O vídeo da semana que vem Você já receber aí Você já fica sabendo O que que aconteceu Qual que foi o paradeiro Da manutenção desse Uno E aqui o Corsa do Sandor Galera Está aqui Aguardando Ele vai entrar no lugar Daquele palio lá Do palio do Maxwell Afinal de contas O palio do Maxwell Já finalizou ali A revisão E agora a gente vai começar A revisão Nesse Corsa aqui Do Sandor Que vai ser uma revisão Bem grande Bem complexa Bastante coisa O Sandor quer que Faça tudo o que for necessário Para o carro ficar 110% confiável Então Seu desejo é uma ordem Que assim seja feito Beleza? Nos próximos Semana na Rontex Vocês vão ver mais detalhes Desse Corsa aqui Que hora eu vou falar para vocês Pensa num Corsa bonito Pessoal Alinhadinho Bonitinho Você olha os vidros Do carro Está tudo novinho Um Corsa bem Bem cuidado Ele é MPFI Já tem Vários pontos De injeção Quatro bicos E vai receber Aquele talento top Para ficar mais top Do que ele já é Vou mostrar o carro Para vocês por dentro Bem novinho também Direitinho Segundo painel Ali tem 124.920 Quilômetros rodados Isso aí A porta está aberta Show de bola Olha eu ali Bom galera Mais uma semana Que vai chegando ao final Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ativa as notificações Para receber A notificação De todo vídeo novo Que a gente postar Beleza E qualquer dúvida Crítica Sugestão Deixa para a gente Nos comentários Beleza Que a gente vai se falando Um forte abraço a todos Obrigado a todos os clientes Que trouxeram o carro Na oficina Que vão trazer Que mandaram e-mail Muito obrigado A cada um de vocês mesmo Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo